Depois de cinco dias caminhando pela estrada, achamos finalmente a entrada da gluta. A mulher está indignada por ter caminhado todo esse trecho. E lá vai o Ítalo. Finalmente chegamos, depois de cinco dias caminhando na gluta. Qual a sensação, Ítalo, de chegar na gluta com a dublagem do Discovery Channel? Tá muito longe o áudio, tem que chegar mais perto, peraí. A gluta é pouco conhecida no estado de Rondônia, aqui na cidade de Alvorada do Oeste. Pode observar ali, cameramen, chega aí. Chega aqui, câmera. Bora, 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 bora. Nossa, diferenciado, hein? É diferenciado, hein? Olha que lugar especial. Tamanho, moleque. Chupa, gruta, gruta, gruta. A camerazinha quase não é grande-angular, né? E aí? Curtiu? Aí ela chega assim, ah, isso? Ah, beleza, vambora. Nesse exato momento, o Ítalo agora vai mostrar como é fundo aqui a gluta. Mostra aí, como é fundo a gluta. Ó, 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 fica olhando. Ó, ó, ó. Tá no fundo já? Que fundouro absurdo, hein? Ó, um pãozinho. Vamos desvendado aqui pra lá, meu filho. Bora, galera, bora? Bora, tem mais de comer aqui, ó. Continuamos dentro da caverna, onde a água batia no joelho. De repente, ficou mais raso ainda. As duas mulheres estão sofrendo. Uma com medo de cobra, outra com medo de arraia. Como é que é? Discover alvorada esse. Tem que ser, né? Olha aí. Que lugar bonito. Aqui, antigamente, era um fogão de barro das mulheres antigas. Olha isso. Que cenário, moleque. Aqui, você pode ver um chuveiro natural caindo nas paredes. Ou alguém mijando, vai saber. Andando pelo meio da gruta, de repente, eu avistei no chão. Uma pegada de um ser tanto quanto estranho. Olha o tamanho dessas pegadas. Quando, de repente, eu... Ah, beleza. Agora, faremos a travessia do Rio da Morte. Onde teremos que passar por uma cachoeira. E uma gruta inesperada. Onde vários morcegos. E suas bostas incandescentes acabam caindo na água. Não podemos bebê-la. Pois é mortal. Vinha conosco. E observe essa grande aventura. Cuidado com a água. A água está contaminada com bosta de morcego. Observe os insetos. Um morcego florescente. Pronto. Já estamos em um mundo completamente diferente. Este é o mundo de Nárnia. Observe. Aqui foram encontrados os últimos... Dinossauros da... Os últimos dinossauros da Terra. Olha que lugar obscuro. E aí, agora busca a minha GoPro lá. Se liga nesse cenário. O que a senhorita Angelita Pérez está sentindo nesse exato momento agora? Maravilhoso. 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 Olha esse cenário, moleque. É bom ou não é, moleque? E aí? Diz na voz. Vim! Vim! Uh! Uh! Vamos embora! Uh! 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 Tchau! Vai mais! Achei um canto aqui. Posso subir mais, hein? Diferenciado, moleque. Já ficando vermelho. Aí, tá valendo. Siga meus bons. De repente a gente se encontrou numa parte que a gente tinha que passar dentro da gruta. Você tem que fazer a dublagem, eu falo. Vai lá, você fala, eu vou só mexer a boca. Vai lá, vai lá. Eu não sei falar. Vai logo. Passei dentro da gruta, qualquer coisa. Vai logo. Vai, filha da puta. Eu já estou te dublando. Vai logo, cabista. Vai logo. Vai, vai lá, pô. Vai. Tô indo. Ô, bicho ator. Ó, os morcegos. O outro morre no afogado. Desvipo. O outro morre no afogado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto